O governo Temer é isso, é um comitê gestor de interesses das grandes potências no nosso país. Trata-se de um governo de traição ao Brasil, de traição ao povo brasileiro. Ele também é um golpe antipopular, porque para cumprir essa cartilha precisa diminuir o Estado, super explorando os trabalhadores e as trabalhadoras. Daí os cortes que estão acabando com o conjunto de serviços públicos. Daí a reforma trabalhista, daí a PEC do teto dos gastos, daí os ataques como nunca antes vistos ao sistema único de saúde. Daí o ataque à educação, às universidades. Eu sou candidata para defender o nosso país da cobiça das grandes corporações e das grandes potências internacionais.